Cerca de 12.400 pessoas estavam na Arena Pernambuco para ver o jogo do esporte contra o Novo Horizontino, isso tudo com a expectativa de ter o time do esporte na liderança do Campeonato Brasileiro. Pelo menos momentaneamente, vamos dizer assim, pois o time entrou em campo com 19 pontos, podendo chegar a 22, por exemplo, e dormir sim na liderança à frente, por exemplo, do time do América e do Havaí, inclusive os dois se enfrentam, então seria uma boa sim a vitória do time do esporte nesse jogo contra o Novo Horizontino. Mas faltou combinar com o Alisson Cassiano, olha o que ele fez logo aos 17 segundos de jogo, isso aí é para ferrar qualquer treinador, não tem lógica um lance desse. Jogada essa que prejudicou tanto o time do esporte saindo atrás do placar, que por mais que o esporte pressionou, 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 tendo ali em torno de 64% da posse de bola, não foi suficiente para o time buscar o empate e a virada. Por quê? Logo ali aos 35 minutos, o Juizão marcou pênalti para o Novo Horizontino. Olha essa penal aí, inclusive, pode ter questionamento sim, né? Talvez a carga que o Fabrício Domingues deu ali, ó, no jogador, não sei, né? Não sei, o Varno chamou, mas de fato desestabilizou. E aí o Fabrício Daniel, que é lei do ex, né? Jogou no esporte ano passado, foi lá, não tem nada a ver com isso, foi lá e marcou o gol para o time do Novo Horizontino, fazendo com que o time do Tigre, né, passasse ali à frente por 2x0 do time do esporte. Então no intervalo, a partida foi 2x0 para o time do Novo Horizontino, o time do Mariano Souza teria que correr atrás do placar. Eu fico aqui imaginando até agora o gol, né, que o Alisson Cassiano fez. Logo aos 17 minutos, eu fico pensando ali à cabeça do treinador, até a cabeça dos companheiros de equipe. E uma pergunta também, né, o que o Kaique França já estava fazendo lá na frente? É algo que vale ser levantado também, que muitas das vezes a gente fica levantando aqui a situação do jogador, mas o goleiro já estava lá à frente, lá na área. Estava bem posicionado o goleirão? Qual a opinião? De vocês que estão vendo esse vídeo. Inclusive, antes de nós falarmos aí sobre o segundo tempo e o decorrer da partida, já deixa aí a sua curtida no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notícias que nós soltamos por aqui no nosso canal Tabela1. Eu me chamo Fernando Bastos e se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acabou de encontrar. E aí, pessoal? No segundo tempo, o time do esporte consegue diminuir o placar com o Fabrício Domingos. Inclusive, ele que fez o pênalti, né? Ele empurrãozinho básico lá foi do Fabrício e agora ele consegue diminuir o placar para o time do esporte. Mas acabou não sendo suficiente. O gol saiu aos 32 minutos do segundo tempo e aí não foi suficiente para a virada. Tivemos ainda nesse jogo, né? Duas expulsões. Pelo lado do Novo Horizontino foi expulso o zagueiro Luizão e pelo lado do esporte, logo ali nos acréscimos do segundo tempo, para acabar o jogo, o Chico foi e fez uma falta ali. Ele era o último homem e o Juizão não perdoou. O Juizão acabou expulsando o zagueirão Chico. O zagueiro Chico que vem sendo especulado, né? Não sei não, né? Depois vocês revejam o lance da expulsão do Chico. Eu acho que ele não forçou não, porque de fato ali foi o último homem. O Rodolfo poderia sair na cara do gol ali e o Chico acabou fazendo uma falta ali mais perigosa, vamos dizer assim, um carrinho, e foi expulso. Mas vale lembrar que o Chico vem sendo especulado tanto no time do Goiás, segundo algumas imprensas ali de Goiás, e também o Chico agora por último vem sendo especulado no time do Vitória, né? Inclusive o Vitória que vem reforçando o seu time lá e vem especulando muitos jogadores que vem se destacando aí na Série B. Então o jogo ficou 2x1 para o time do Novo Horizontino. Baita resultado, né? O time do Novo Horizontino que vinha de um empate contra o Amazonas. Então esse jogo foi muito importante, primeiro assim, né? Tratando de um esporte, né? O esporte dentro de casa é bem forte. Então com certeza o esporte entrou como favorito nessa partida com seus 19 pontos, visando chegar aos 22 para pelo menos dormir na liderança ali já na frente do América e do Havaí. Haja visto que o Operário e o Villa já jogaram. Então aí ele ia ficar torcendo ali para um empate, por exemplo, ficaria interessante, né? Que ele ficaria junto com a mesma pontuação da galera ali na liderança. Mas, né? Planos por água abaixo. Essa derrota aí prejudicou os planos do esporte a tal ponto que o time está fora do G4. Nesse momento o esporte é o quinto colocado, né? Ficando ali atrás do Villa com 19 pontos. E o Villa é o primeiro time ali no G4 com 20 pontos. Mas vale lembrar que ainda joga, por exemplo, o Santos, né? O Santos ainda joga contra o Mirasol em Mirasol. Caso o Santos vença, por exemplo, ele entra no G4. Vai a 21 pontos entrando no G4. Beleza? E o Novo Horizontino que entrou nessa rodada com 15 pontos lá na parte de baixo da tabela. Então essa vitória foi muito importante. Olha só. O Novo Horizontino vencendo ele chegou a 18 pontos. O time não vencia já a duas rodadas. O time do Eduardo Batista aí. E aí vence, vai a 15 pontos. Pontuação importante indo ali à nona colocação. Mas ainda tem, por exemplo, o Mirasol para entrar em campo. O Ceará para entrar em campo, né? E pode alcançar o time do Novo Horizontino. Ultrapassar, na verdade, o time do Novo Horizontino. Por exemplo, o Mirasol tem 17 e o Ceará tem 16 pontos. Mas o Novo Horizontino já figura ali na primeira parte da tabela. Então, primeiro assim, por ser um resultado fora de casa, foi importante. Equilibrando, né? O ponto que ele perdeu dentro de casa na última partida para o Amazonas. Onde empatou, inclusive no último minuto, e conquistou um pontinho. Então, essa vitória fora de casa contra o Sport foi muito importante. O time do Sport agora é juntar os cacos e se preparar para o decorrer da Série B. Até porque o time teve uma oscilação, perdendo três partidas seguidas. Depois vence o Paissandu e vence o Mirasol. Aí empata contra o Ceará na última rodada e agora perde para o Novo Horizontino. Então, o time precisa retomar os caminhos da vitória. Próximo duelo de cada um dos times aí. O time do Sport volta a campo no dia 29, né? Dia 29 vai dar num sábado. Então, ele volta a campo no sábado, às 17 horas, contra o Botafogo de Ribeirão. E vale lembrar que o Botafogo de São Paulo, ele está ali a quatro partidas sem saber o que é perder na Série B. Então, é um adversário forte, né? O time do Botafogo. Vem de quatro vitórias consecutivas. Venceu o Operário na última rodada, né? Os dois vêm ali embalados. O Operário de quatro partidas vencidas. E o Botafogo de três. Aí o Botafogo venceu o Operário. E hoje é o time aí com a melhor sequência nesse atual momento da Série B. Tem um Havaí aí que está às oito, né? Rodada sem saber o que é perder. Mas vitórias seguidas. O mérito agora é do time do Botafogo de São Paulo. Quem diria, né? Esses dias. E é o adversário do Sport na próxima rodada. E o adversário do Novo Horizontino. O time do Novo Horizontino, né? O seu próximo adversário vai ser o Mirassol lá no Jorjão. Então, joga dentro de casa. O jogo vai ser no dia dois de julho somente, né? Contra o time do Mirassol às oito horas da noite. Então, esses são os próximos confrontos desses dois times. E aí, gostaram desse jogo? O adversário do Sport que está assistindo aí o nosso vídeo não esperava, né? E essa Série B está muito competitiva, né, gente? Resultados que muitas das vezes nós não esperamos e vem acontecendo. Está muita cara da Série B mesmo. Aquela Série B muito competitiva. Onde todos os times estão lutando. E o Novo Horizontino vem mostrando aí nessa reerguida aí. Que pode sim lutar por algo mais na B-zona. Nosso conteúdo de hoje foi esse jogo, esse pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela On. Um canal que fala sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Tanto aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. Só você pesquisar aí, arroba, tabela on. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.